No vídeo de hoje vamos reagir aqui à cidade de Balneário Camboriú, conhecida como a Dubai Brasileira. Vocês pediram imenso para eu fazer este vídeo e então cá estou eu, não é? Para fazer. Mas antes de mais nada, eu gostaria de vos pedir para me seguirem no Soundcloud e para ouvirem a minha última música, se vocês ainda não ouviram. Eu lancei uma música há algumas semanas, acho que foi há duas semanas ou há uma semana, já não sei bem. Mas não foi assim há muito tempo e eu gostaria que vocês ouvissem, pessoal. Então se vocês puderem passar por lá e dar aquele apoio, pessoal, vocês sabem como é que é, isso ia me ajudar imenso. Então, pessoal, por favor, depois de verem este vídeo, cliquem aí no link da descrição, vai estar aí o link para vocês ouvirem a música e também deve estar aqui em cima, em algum card ou alguma coisa assim, deve estar aí a música para vocês verem. E no final do vídeo também deve ter aquelas notazinhas clicáveis para depois vocês clicarem lá e irem para o vídeo da música. E se vocês me puderem seguir no Soundcloud, eu agradecia imenso, pessoal. Para quem não conhece o Soundcloud, é uma plataforma de música, é um site e também tem um aplicativo, uma aplicação, uma app. É uma plataforma de música, é algo que os artistas costumam usar bastante. Então se vocês me puderem seguir lá, pessoal, eu agradecia imenso. O link está aí embaixo na descrição também. Se vocês não tiverem uma conta, criem uma conta, é muito simples, pessoal, não custa nada. Se vocês estiverem no PC, tem um site para vocês irem lá. O link vai estar aí embaixo na descrição da minha conta. E também tem a app disponível para iOS e para Android. Vocês podem baixar na Play Store ou na App Store, é de graça, é grátis. Se vocês pudessem apoiar o meu trabalho, se vocês pudessem criar uma conta, se ainda não tiverem, e passar por lá, eu agradecia mesmo muito a série, pessoal, do fundo do coração, era mesmo incrível que vocês seguissem lá. E é isso, pessoal. Sem mais conversas, vamos lá então para o vídeo. Boas, pessoal, daqui é o Blue e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como eu já disse, vamos reagir aqui a Balneário Camboriú. Vocês pediram muito, 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 muito mesmo para reagir a esta cidade. Pessoal, eu sei que estive uns tempos fora, mas já estou aqui de volta. E agora é para continuar os vídeos sempre. Desde já, muito obrigado pelo vosso apoio, muito obrigado mesmo. É infindável a quantidade de comentários que vocês mandaram a pedir para eu reagir a isto. Sério, foram mesmo muitos, foram mais de 20, talvez mais de 50 até. Foram mesmo muita gente a pedir. E por isso cá estou eu, não é? Para dar a minha opinião em relação a essa cidade. Alguns de vocês disseram que essa cidade era conhecida como a Dubai Brasileira. E deve ter carros de luxo, deve ter prédios enormes. Eu ainda não vi nada sobre a cidade. Vai estar aqui tudo em primeira mão. E é sério, pessoal, quero mesmo muito, muito ver isto. Então, sem mais conversas, vamos lá então ver aqui isto. Eu encontrei aqui um vídeo, chama-se Skyline de Balneário Camboriú em 4K. Provavelmente a qualidade do vídeo para vocês não vai estar em 4K, porque senão demora muito a renderizar e eu não consigo, não tenho tempo para isso. O meu PC também não é assim tão potente quanto isso. Mas deve estar em 1080p ou em 720p para vocês. O vídeo é curtinho, só tem 2 minutos. Depois, se vocês quiserem que eu veja mais coisas acerca de Balneário Camboriú, comentem aí. Eu faço uma parte 2 desta reação, ok? E este vídeo que eu vou regir é do canal JC Drones. O link do vídeo vai estar aqui em baixo na descrição, como sempre. Vocês já sabem como é que é. Eu deixo sempre os créditos. Está aqui em baixo se vocês quiserem ver melhor depois. E é isso, pessoal. Vamos lá então aqui ver a Dubai brasileira. Este vídeo é do dia 18 de 10 de 2018. Ainda não está muito desatualizado. Então, provavelmente, o que nós vamos ver aqui não deve ter mudado muito. Pelo menos eu acho que não. Pois, como eu já disse, se vocês querem que eu faça uma reação mais longa, comentem aí e eu faço. Uma parte 2. E, ah, vamos lá ver então isto. JC Drones, é o canal. Vocês já sabem, passem aí em baixo depois. Vamos lá ver isto. Eu estou com grandes expectativas. Apresenta Skyline de Balneário Camboriú. Eu não sei se é assim que se diz, pessoal. Olha só, a quantidade de prédios, mano. Uau. Mano, olha para a altitude. Pessoal, olhem só. Espera aí, espera aí. Deixem-me voltar aqui um pouco atrás. Olha só para a altitude deste prédio, mano. A sério. Olhem para a altitude comparativamente aos outros. Com certeza que estes prédios mais baixos, vistos debaixo da rua, já devem ser altíssimos. Pelo menos eu acho que mesmo estes prédios que parecem mais baixos já devem ser enormes. Agora imaginem este aqui, mano. Tipo, incrível. É mesmo, está mesmo enorme, pessoal. Tipo, brutal. Vamos lá continuar a ver. E está no meio da floresta. Muito lindo mesmo. Olha só isto. Uau. Tem aqui um rio, não é? Deve ser um rio. Uau. Que brutal, mano. Tipo. Olha para este prédio. Espera aí. Vocês viram este prédio aqui em vidro? Espera aí. Olha só. Como vocês podem ver ali, isto está tipo no mar, não é? Isto parece que está no mar. Eu queria ver um prédio que tinha uma grande parte da estrutura em vidro, mas eu agora não consegui puxar atrás. A minha neto está um pouco lenta, pessoal. Então, às vezes os vídeos bugam um bocado. Mas nós já vamos ver aqui isto. Deve mostrar mais. Olha só. Que incrível. Tem tipo... Está completamente rodeada de floresta. Como vocês podem ver aqui. Tem a cidade. Pelo que eu percebi até agora. Não sei se isto está certo o que eu estou a dizer, mas é o que parece. Que tem aqui a cidade e depois em volta tem muitas montanhas com bastante floresta mesmo. E do outro lado tem mar. Incrível mesmo. Que lindo. Que lindo. Sério. Vocês podem pensar que eu estou a exagerar, mas não. Isto está mesmo muito bonito. Sério. Olha só. Isto deve ser o mar. O céu também está nublado. Se o céu estivesse limpo, provavelmente ficava mais bonito ainda. A cidade. Olha só. Viste aqui da floresta. Uau. Aquilo ali é um porto, não é? Parece ser um porto isto aqui. Sim, provavelmente é. Só pode. Eu queria ver um prédio que estava ali que tinha uma estrutura em vidro, mas... Não consegui puxar atrás. Não sei porquê. Olha só. O que é isto? Uau. Ah, isto é tipo um passadiço, não é? Pelo que eu sei, isto aqui deve ser tipo um passadiço. É tipo uma passagem e depois leva aqui para esta ilha. Para esta pequena ilha. Que na verdade não é bem uma ilha, porque está conectada à terra. Mas muito bonito mesmo. Daqui deve ser uma visão mesmo incrível. Deve ser brutal para tirar selfies. Olha só. É este prédio mesmo que eu disse. Que bonito, pessoal. Olhem só para este prédio. Mesmo lindo. E este aqui também. Eu gosto muito destes prédios assim, azuis e brancos. Assim com estas partes em vidro, mano. Muito bonito mesmo. Muito bonito. Incrível mesmo. Brutal. Eu sei que estou a dizer muitas vezes incrível, mas está mesmo brutal. A sério. Eu não tenho outras palavras. Está mesmo fora de série. Tipo. Olha só. Olha só para isto, pessoal. Vão dizer que isto não é bonito? Olha só para isto, pessoal. Está mesmo fixe. Tipo. Incrível mesmo. Isto parece mesmo o Dubai. Talvez em ponto um pouco mais pequeno, mas parece muito o Dubai mesmo. Certos prédios parecem mesmo. Eu não sei de que é que vive esta cidade. Não sei se vive da hotelaria. Eu sei que no Dubai, grande parte da cidade do Dubai vive dos hotéis. Porque as pessoas, pelo que... Eu até já ouvi dizer que lá no Dubai fazem tours. Fazem tours aos turistas a mostrar os hotéis e tudo mais. E os edifícios incríveis. Eu não sei se aqui acontece o mesmo. Provavelmente sim. Entendem, pessoal? Entendem o que eu quero dizer? Eu não sei se aqui acontece isso. Eu vi em algum comentário a dizer que alguns arranha-seus ainda estavam em construção. E também já ouvi dizer, vocês aí disseram nos comentários, que esta cidade é a que tem os maiores arranha-seus do Brasil. E, tipo, nota-se. Está mesmo... São mesmo enormes, tipo. Aqui em Portugal acho que não existe nada assim. Que eu saiba, não, pelo menos. Brutal. Já terminou? É, acho que sim. Olhem só que bonito ali a linha de prédios. Tipo, está brutal mesmo. Já acabou. Muito incrível mesmo, pessoal. É, tipo, está mesmo brutal. O vídeo foi um pouco curtinho demais. Eu devia ter escolhido um vídeo mais longo. Mas, como eu já disse, pessoal, se vocês querem ver uma parte 2, já sabem, pessoal. Os comentários servem para isso também. Peçam aí. Peçam aí que eu estou aqui para trazer. Vocês já sabem como é que isto funciona. E é isto, pessoal. Espero muito que vocês tenham curtido. Pessoal, a sério. Eu quero mesmo pedir-vos, a sério, que vocês me sigam no SoundCloud. E que ouçam a minha nova música. O link da música, aí, o link do YouTube, está aí embaixo na descrição. O link da música no YouTube. E também tem aí o link da música no SoundCloud. Pessoal, a sério. Sigam mesmo no SoundCloud. Eu preciso mesmo de seguidores. Eu vou mostrar aí algumas músicas exclusivas que não vão estar no YouTube. E só quem me seguir no SoundCloud é que vai ouvir. Então, pessoal, não percam. A sério. Eu tenho aqui estes projetos novos e tudo mais. Eu gostava que vocês me apoiassem bastante nisso aí também. Mas, já. A cidade está muito boa mesmo. Muito incrível. Gostei mesmo muito. A sério. Está brutal mesmo. Nota-se mesmo porque é que lhe chamam Dubai. E também já vi aqui algumas pessoas a chamarem-lhe Miami brasileira. Não sei. Mas está, está mesmo brutal. A sério. Incrível. Como eu já disse, pessoal. Se vocês querem uma parte 2. Comentem aí, pessoal. Como eu já disse. Já. É isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aquele like se vocês gostaram. Isso ajuda-me imenso. E não custa literalmente nada para vocês. Inscrevam-se no canal. Ativando as notificações para não perderem vídeo nenhum. Muito, muito obrigado mesmo por todo o apoio que vocês têm me dado a sério, pessoal. Muito obrigado mesmo. E é isso, pessoal. Eu sou o Blue. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.